Encostei o meu carro na praça E você, um tanto sem graça Sorriu pra mim Sem querer eu olhei em seus olhos Sem saber segurei suas mãos E começou assim Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Encostei o meu corpo no seu E um novo desejo nasceu Entre nós dois Seus carinhos me deixavam louco Nosso tempo era curto e tão pouco E deixamos pra depois Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Mas não disse nada Preciso rever Seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar Mais uma vez com você Mais uma vez com você lá na praça Pra falar mais um pouco de mim Encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim E aí E aí E aí Preciso reter Seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar Mais uma vez com você lá na praça Pra falar mais um pouco de mim Encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim E adormecer assim E adormecer assim E adormecer assim Quando me perguntam pela rua Como vai a minha vida ou coisa assim Respondo Calado Não se iluda companheiro Se aparento ter dinheiro Mas pensei Em merecer coisa melhor Amante Amado De que serve Minha vida rica Se está vazia De que me serve O fogo desse sol Se a minha cama é furia Por isso corro pelos cantos Eu e meu pranto mudo Molhando a ferida Tentamos esquecer As nossas frustrações na vida Pois é Pois é Esta é uma canção Que se identifica demais comigo Será que se identifica também Contigo? E de que vale o meu carrão de ouro Se só tristeza e solidão É o meu tesouro Eu e meu pranto mudo Molhando a avenida Tentamos esquecer As nossas frustrações na vida Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate E eu gostava tanto de você 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 E aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Aí está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu 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 gostava tanto de você Gostava tanto de você Nada, mais importa agora, você foi embora, eu fiquei tão só. Sigo, sem saber meu rumo, eu não me acostumo, sem você aqui. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Hoje, eu estou tão livre, posso amar a quem quiser. Mas, nada me interessa, mesmo que ofereça, o mundo aos meus pés. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? De que vale a beleza da flor? De que vale a beleza da flor? Se eu não sinto mais teu carinho, se eu não sinto mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais tempo Eu te proponho Nós nos amarmos Nos entregarmos Neste momento Tudo lá fora Deixar ficar Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor No amanhecer No amanhecer Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho Te dar meu corpo Na madrugada Não dizer nada Você cansada Seguirmos Seguirmos juntos Eu te proponho 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 Amanhecer Amanhã 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 Quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Viver sempre sem carinho 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 Nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Eu te amo, eu te amo E não esperava esse adeus Se tudo ia certo entre nós, meu amor Sei de tudo, das histórias Que foram contar pra você Mentiras de alguém que inveja nós dois Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Você podia acreditar em mim um pouco mais Amar sem medo, pois você já sabe muito bem Que eu te amo mais que tudo E não está bem em te enganar E se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero A felicidade virá Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Você podia acreditar em mim um pouco mais Amar sem medo, pois você já sabe muito bem Que eu te amo mais que tudo E não estava em mim um pouco mais E não estava em mim te enganar E se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero A felicidade virá Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos 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 Antigamente eu era triste e não sabia Que no amor sempre existia Um alguém pra outro alguém Você chegou, eu mudei completamente Sou igual a tanta gente Hoje sou feliz também Por quê? Você é o meu pedaço de mau carinho A medida certa para o meu carinho A coisa mais linda que eu conheci Você é o meu sonho bom que virou verdade Que me trouxe paz, que deu felicidade É a emoção mais pura que eu senti Você pra mim já é fato consumado Meu presente e meu passado O futuro que sonhei Você pra mim Você é o meu sonho bom que virou verdade Que me trouxe paz, que deu felicidade Você é o meu sonho bom que virou verdade Você é o meu sonho bom que virou verdade Você é o meu sonho bom que virou verdade Você é o meu sonho bom que virou verdade Você é o meu sonho bom que virou verdade Você é o meu sonho bom que virou verdade Você é o meu sonho bom que virou verdade Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí